Olá gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês algumas florações e também quero mostrar para vocês uma jardineira que eu tive que refazê-las, por conta que as flores, as suculentas estavam muito feias, queimadas, mas antes de começar o vídeo quero pedir para vocês estarem deixando o like, se inscrevendo no meu canal, ativando o sininho para receber novas notificações e vamos começar o vídeo, aqui como vocês podem ver é uma Tradescantia tricolor, essa plantinha é uma plantinha muito bonita, muito ornamental e na época de floração, a floração é essa daqui, olha que bonitinha, é uma floração típica das maiorias das Tradescantia, a beleza dessa planta consiste nas duas folhas dela, olha que linda gente, e a florzinha acontece aqui ó, no miolinho, no finalzinho das ponteiras das folhas né, então aqui eu tenho o vaso com essa Tradescantia tricolor, juntamente eu tenho a, acho que é barba de Moisés, olha que linda que ela tá, fazendo a composição desse vaso, e eu tenho outras Tradescantia aqui também, exemplo, essa daqui é a Tradescantia ó, só que essa aqui ainda não floriu, é uma espécie que tem o verso vinho também, mas ainda não floriu, quando floresce é um cachinho de flor, é muito bonitinha essa daqui também e por fim eu tenho aqui ó, essa bonita que não para de florir, que é a Euphóbia Mili, até a Euphóbia Miliana e a Euphóbia Mili, a Euphóbia Mili tem as florzinhas as florzinhas menores e as florzinhas também, ó, essa daqui também é Euphóbia Mili, só que da cor vermelha, coloquei no mesmo vasinho e tá aqui a todo vapor parece que a Euphóbia Flanagani resolveu brotar, eu tô muito contente, porque essa plantinha foi um pouco enjoadinha aqui eu tenho uma floreira de, com essa crássula aqui ó, que eu acho, as pança fragilis, eu acho ela muito linda essas partezinhas secas aqui ó, foram todas florzinhas, que já, já brotou né, que já floresceu aliás e agora tá tudo sequinho assim ó, eu acho muito bonitinho quando fica assim também tem alguns cactos ou puncha, que é essa daqui ó, a orelha de Mickey, esse cacto aqui e tá tudo misturado e tem também suculenta, que foi folhinha né, brotação de folhinha aqui eu tenho esse vaso de criptantos, que vai florir também ó, tá bem escondidinha, meia sombra aqui gente, eu tenho um pezinho de roseira, essa roseira aqui é bem espinhuda, eu fiz ela de estaquia de galho como vocês podem ver, olha que linda que ela tá ela amou esse local que eu dei pra ela ó, super amou e aqui ao lado eu tenho uma mudinha de, no mesmo vaso essa, eu acho que é pitaia se eu não me engano, olha que bonitinha uma gracinha, e a roseirinha tá fofa, e essa é, acho que é em patins, eu achei na calçada grudada gente, aí eu tirei da calçada e trouxe que aquele cravinho aqui previne nematóides né, na terra, em patins, acho que é assim o nome mas a roseirinha aqui é a beldade do vaso e tá linda, maravilhosa vai dar brotaçãozinha aqui ó, de folha, como vocês podem ver e eu quero dizer pra você que embora essa roseira seja muito agressiva por conta dos espinhos ó ela pega com muita facilidade viu gente, linda, 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 eu amo roseira também e aqui estão três jardineiras que eu já consegui fazer replante né eu tenho mais seis jardineiras pra poder mexer, replantá-las essas aqui foram as que eu já consegui gente e assim, essa semana tá meio difícil pra mim, porque eu fiz uma cirurgia né uma cirurgia odontológica e eu não posso nem ficar abaixando e nem pegando peso né, até tirar os pontos mas eu fico agoniada querendo mexer no que eu já tinha começado, mas é assim mesmo né uma coisa de cada vez, mas por fim ó, essas floreiras aqui estavam feias essa haste aqui tá com pulgão, eu preciso colocar algum defensivo pra matá-lo ó aqui ó, vou ter que fazer algo pra poder matar esses pulgões aqui ó que senão vai infestar minha floreira, essa floreira tava com fungos né mas por fim ó, depois que eu replantei ó, brotação vindo, brotação vindo faz uns, acho que cinco dias que eu mexi nessa floreira aqui essa aqui também ó, tá se recuperando essa aqui ó, o caule da minha mandala momoca, tá cheia de brotação resolvi deixar aqui nessa floreira e tá assim gente, essas três floreiras que eu já consegui replantá-las as que eu vou mexer, tá bem ali ó, tudo esparramadinho gente, muita coisa pra fazer tá bem ali ó, as de cactos, e se deus quiser logo eu vou me recuperar pra não poder tá mexendo nessas floreiras né aí deixa eu mostrar pra vocês uma plantinha que deu vagem olha, deixa eu afastar aqui, ó, tem umas que vai florir, tem umas que morreram alguns cactos né, que esse daqui ó esse aqui também acho que morreu, tava o sol pleno gente, olha pra vocês verem que coisa esse aqui ó, que eu acho lindo, deu essa vagem aqui ó, de semente presente da natureza né, óbvio tem algumas calanchói que nasceu aqui ó tá linda, vou deixar aqui mesmo eu percebi gente, que essas calanchóis, ou calanque, não gosta muito de sol pleno não, elas ficam muito feias aí elas estão aqui há uns cinco dias e ela tá ficando bonita novamente né, ou seja eu acho que eu vou ter que deixar meia sombra essa floreira depois que eu fizer o replante esse aqui tá bonitinho, só não floriu esse aqui vai florir né e tá assim gente, ó mais floreira que eu vou ter que mexer, esse aqui morreu morreu, acontece né, fazer o que, nem tudo são flores né aqui tem outra floreira com essas mamilárias eu acho, esse cacto que eu acho lindo esse aqui também, esse aqui eu pensei que tinha morrido mas ressurgiu esse aqui também ó, eu acho lindo e tem essa calanque aqui ó, é diferente tá ressecadinha mas do nada ela ressurge das cinzas né e aqui eu tenho outra também ó com essa calanque aqui ó, diferente né, essa calanque essa aqui é a mesma que tem ali e tá assim ó, essa aqui ó, nasceu bastante calanque aqui do lado tem florzinha nessa daqui ó, deixa eu mostrar a florzinha e vamos que vamos né gente essa aqui eu achei que tinha perdido também ressurgiu e eu vou mostrar pra vocês também outra florzinha ó, mais plantas pra mexer gente meu Deus do céu muita coisa, muita coisa justamente hoje eu não tô podendo ficar agachada com a cabeça baixa né mas eu vou conseguir ó, essa aqui também deu vagem ó tá vendo isso aqui? peraí gente calma aí que pra mim não ficar agachada e não prejudicar o andamento da minha cirurgia vou colocar aqui ó ó essa floreira deu vagem também ó sementes estão vendo? eu vou ter que ficar atenta a essas vagens pra que elas não abram e eu perca as sementes aqui também tem mais ó mais uma vagem tá vendo isso aqui ó é uma vagem de sementes ó que legal e essa floreira tá um mix aqui tem várias espécies misturada né eu só preciso replantá-la vou até deixar aqui em cima porque talvez eu replante hoje bom, o vídeo de hoje foi rapidinho somente pra mostrar isso pra vocês espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo tchau tchau